Em 2022, o número de assassinatos no Brasil caiu 1% comparado a 2021. Ao todo, foram mais de 40 mil mortes violentas no país, uma média de 110 vítimas por dia. Os dados são de um site nacional de notícias. A pesquisa também mostrou que o Piauí teve uma alta de quase 5% nas mortes violentas em 2022. No total, foram 818 mortes contra 780 em 2021. Nesse intervalo de tempo, foram 38 vítimas a mais, representando, em média, duas vidas tiradas por dia. As informações, que também são do Observatório Nacional de Segurança Pública, mostram outros tipos de violências que muitas vezes não são registradas, como, por exemplo, os linchamentos. No caso do Piauí, apresenta, em primeiro lugar, o que? Linchamentos e tentativas de linchamento, que é um índice alto dentro do Nordeste. E um outro índice grande, considerado grande também, é o de violência e abuso sexual contra criança e adolescente. Ou seja, são situações que os indicadores são aplicados no levantamento dos sete estados. Mas eles vão apresentar, em termos de número, situações diferentes, posições diferentes, né? Mas que são identificados como acontecimentos que, de fato, aparecem, né? São presentes nos estados, principalmente no Nordeste, né? Que é onde está aparecendo um índice muito maior. Esta empresa é especializada na oferta de serviços de segurança. Segundo essa administradora, o trabalho preventivo e reativo ajuda a coibir várias ações criminosas em todas as zonas de Teresina, por meio de um sistema de câmeras e alarmes. Hoje a gente atua tanto no reativo, né? Que, por exemplo, quando o cliente tem um sistema de monitoramento conosco, o serviço de monitoramento conosco, ele tem um sistema de alarme no local e ele tem um sistema de câmeras. Nossa central, ela acompanha essas câmeras direto, né? Verificando como é que está o local por dentro, certo? E o vigilante na rua, ele atua verificando a parte externa, né? Para ver se está tudo ok. Junto com isso, a gente também trabalha a parte preventiva, que é o quê? Independente desse alarme ou desse equipamento, do local ter um problema, o vigilante vai no local, verifica como é que está o local externamente, faz um tipo de apoio, de presença no local, como se você tivesse um vigia. O Observatório de Segurança Pública também observou que o Piauí é o segundo estado do Nordeste com o maior número de mortes violentas, perdendo apenas para Alagoas. E esses números tendem a crescer ainda mais, isso por conta da atuação de facções criminosas aqui no nosso estado. Esse fato de crescer as facções, de não ter um controle sobre essas facções, e de não se saber como ela está se movimentando em todo o estado, porque isso vai se expandindo em outros municípios, então a gente considera como sendo uma predisposição para um crescimento maior da violência. Porque há uma relação direta da facção com outros movimentos, que é do controle dos territórios, principalmente na questão da comercialização de drogas, do tráfico de drogas. Então, é uma rede que a gente não sabe, assim, se não tiver esse controle, infelizmente o que nós estamos vendo é que tende o crescimento da violência. E aí E aí